Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com mais um vídeo de Roblox no canal e pessoal já deixa aquele like E hoje eu estou aqui no Map City e pessoal vou mostrar pra vocês aí alguns segredos bem legais aqui do Map City pessoal Isso mesmo, porque pra quem não sabe pessoal, chegou uma nova cidade aqui no Map City há um tempo Eu vou mostrar pra vocês tudo dessa cidade, vou falar tudo sobre aí e vocês vão gostar bastante aí desse segredo né Porque quem joga Map City pessoal, vai gostar muito desse segredo e vocês já vão ver o porquê né Bom, vamos lá que eu vou mostrar tudo aí pra vocês e pessoal, não esquece de deixar aquele like Se você não for inscrito, se inscreve aí no canal e ativa o sininho de notificação Então, vamos lá, deixa eu ir pra lá, é aqui né, é aqui mesmo Vamos lá porque eu vou mostrar a nova cidade e vou falar também os novos segredos aí E tudo que vai acontecer aqui no Map City, são coisas muito boas pessoal, isso mesmo Eu achei bem legal tudo que vai acontecer aqui no Map City né, vamos lá Essa daqui pessoal, é a nova cidade, como assim nova cidade? Essa cidade chegou, mas aí, aqui no Map City, era três cidades, a cidade onde fica as casas Essa cidade aqui, eu acho que nela, é não era tudo isso daqui ó, que ficava nesse lugar Por quê? Porque uma outra cidade era bem aqui ó, deixa eu mostrar pra vocês Uma cidade era bem ali ó, mas aí o que que aconteceu? Essa cidade não está mais aqui O porquê, eu ainda não sei muito bem, mas o segredo pessoal tem a ver com isso Quer dizer, eu sei o porquê né, mas eu não sei o porquê que eles tiraram a cidade Mas tudo bem, e também tem essa nova casa aqui ó, que eu acho que é a nova casa de Natal Eu não acho, eu sei que é a casa de Natal né, é a nova casa de Natal aí do Map City Eu achei bem legal, essa casa aí ela ficou bem bonita né, ela ficou bem bonita E antes, aqui era, sabe aqueles map que tem ali ó, eles ficavam aqui como se eles estivessem construindo alguma coisa E aí foi isso daqui que eles construíam, meio que uma casa sabe, foi meio que uma casa E eu achei bem bonito né, ficou bem legal essa casa Eu acho que é a segunda casa, porque antes era uma outra casa que era a casa de Halloween Aí agora é a casa de Natal né E eu achei bem legal pessoal, essas novas casas aqui do Map City ó Eu achei que elas ficou bem legal e bem bonita Mas tudo bem, o porquê que eles tiraram essa nova cidade aqui ó Essa nova cidade não, porquê que eles tiraram a cidade né daqui Eu ainda não sei, mas o segredo pessoal é o seguinte Vai ter como trabalhar aqui no Map City Isso daí já é uma coisa que o próprio dono do jogo já falou isso Que vai ter como trabalhar Muitas pessoas me falou que antigamente dava pra trabalhar aqui no Map City Isso daí eu não sabia que dava pra trabalhar, mas tudo bem E o que que ele colocou essa nova cidade aqui e tirou aquela outra cidade É porque pessoal, ele vai fazer o que? Essa cidade vai ficar, por exemplo, vai ficar algumas coisas nessa cidade E a outra cidade, tudo que vai ter lá vai ser pra trabalhar Por exemplo, lá naquela cidade vai ter esse lugar aqui, tá vendo? Só que vai ser pra trabalhar Vai ter esse outro lugar, mas vai ser também pra trabalhar Ou seja, vai vir uma nova cidade aqui no Map City E nessa nova cidade a gente vai conseguir trabalhar Um segredo que eu achei bem legal aqui no Map City também é isso daqui O que que isso daqui mostra? Tem essas moedas, tem esse pão aqui Porque mostra mais ou menos que vai ter como trabalhar né É como se esse pãozinho tivesse tirando essas madeiras das portas Porque pra quem não sabe, deixa eu mostrar pra vocês Aqui no Map City tem uns lugares que antigamente a gente conseguia trabalhar Deixa eu mostrar pra vocês o lugar É bem aqui ó Aqui dava pra trabalhar Era só ir pra cá ó Bem aqui ficava uma porta, tá vendo? Mas essa porta ela foi retirada Quem joga Map City aí sabe Mas essa porta ela vai voltar e vai ter como trabalhar Eu acho que todos os lugares eles tiraram as portas Deixa eu ver aqui Vamos ver E o segredo também tá nessas portas pessoal Eles tiraram as portas porque vai chegar uma nova cidade E nessa nova cidade vai chegar novos lugares E nesses novos lugares vai ter como trabalhar Eu acho que vai ser um lugar meio que parecido com esse lugar aqui sabe Mas todos os lugares que vai ter lá vai ser pra trabalhar né Eu acho que vai ser bem legal Bem legal mesmo porque como muitos de vocês sabem Conseguir dinheiro aqui no Map City Não é muito fácil né Não é muito fácil conseguir dinheiro aqui no Map City Mas aí agora vai ficar bem mais fácil porque Vai ter como trabalhar né Vai ter como trabalhar Eu já comprei essa cor aqui, tudo bem Vai ter como trabalhar E vai ser bem legal, bem legal mesmo Deixa eu ver Se também tem alguma coisa nova aqui né Deixa eu ver Aqui Ah eu já comprei todas essas coisas Eu acho que isso daqui eu não comprei não Mas tudo bem, tudo bem É E pessoal vai ser bem legal trabalhar aqui no Map City Eu quero também que venha novas casas pra poder comprar né Eu também né Eu quero trabalhar aqui no Map City Mas eu quero que ganhe muitas moedas Porque se for ganhar poucas moedas É melhor ficar aqui ó Colocando água aqui ó E pegando as moedinhas dessas flores aqui né Eu acho bem mais fácil fazer isso porque Pra trabalhar tem que ganhar lá bastante dinheiro Porque se não ganhar bastante dinheiro É Vai ficar meio né Não sei, não sei Mas eu achei muito legal Porque como eu já falei Vai ter como trabalhar aqui no Map City E eu achei bem legal também Porque eles vão fazer uma nova cidade pra isso né Vai ter uma nova cidade E nessa cidade você vai poder trabalhar Tudo que vai ter naquela cidade Você vai poder trabalhar lá sabe Eu achei bem legal isso daí Outra coisa também É que a escola do Map City Ela não está mais aqui Eu não sei o que aconteceu com a escola do Map City Porque Ela O lugar dela Ela era lá na outra escola Mas aí retiraram lá Eu não sei muito bem o que vai acontecer agora né Mas tudo bem Tudo bem Vamos lá Deixa eu mostrar Umas coisas bem legais aqui pra vocês Que eu achei bem legal Vamos pra cá ó A nova escola pessoal Era bem ali ó Muitos também falaram Que essa daqui pode ser a nova escola Mas eu não sei Eu acho que aquilo dali vai ser A nova A nova casa de Natal né Eu acho que vai ser a nova casa de Natal Porque aqui Primeiro Veio a casa de Halloween E quando você conseguia sair da casa de Halloween lá Você ganhava um item bem legal Deixa eu ver Se eu tenho esse item Pra mostrar pra vocês E eu acho que quem ganhou esse item Ganhou Quem não ganhou Não vai conseguir ganhar mais Porque Era de Halloween né E aí foi retirado A casa de Halloween E ele colocou ali A nova casa de Natal Aqui no Map City Que eu achei bem bonita Aquela nova casa de Natal Mas tudo bem Deixa eu ver aqui ó Deixa eu ver aqui Pra mostrar pra vocês Qual que é o item Que eu consegui ganhar Eu acho que é aqui né Deixa eu ver Vamos ver Aqui pessoal Esse daqui ó É o item Que eu consegui ganhar Vou colocar ele na onde Eu não tô vendo ele Ah apareceu Beleza Vou colocar ele aqui ó Só pra ver como é que é Esse daqui ó Era o novo item de Halloween Pessoal Isso daqui ó Eu achei bem bonito E bem legal mesmo Porque Eu acho que depois Não vai dar pra conseguir ganhar Isso daqui de novo né E eu achei bem legal Isso daí Mas os segredos pessoal É isso daí Vai ter como trabalhar no Map City E vai ter uma nova cidade E nessa nova cidade Tudo que tiver lá A gente vai conseguir trabalhar E eu achei bem legal pessoal Porque vai ter como trabalhar aqui no Map City Não é muito fácil conseguir moedas aqui né Mas agora que vai ter como trabalhar Vai dar pra conseguir muitas moedas E eu acho também Que a escola aqui do Map City vai voltar né Porque a escola lá Ela era bem legal Aquela escola era bem legal Eu gostava muito de ir lá na escola Era bem divertido a escola aqui do Map City né Mas pessoal Eu achei bem legal aí Porque vai ter como trabalhar no Map City E eles vão colocar um lugar pra trabalhar Um novo lugar aqui no Map City Isso vai ser bem legal também E pessoal Aqui no Map City ó Pra quem lembra Aqui ó Deixa eu mostrar pra vocês Bem ali ó Era uma porta Aqui ó Ficava uma porta Vai dar pra trabalhar no Map City É meio que ele estava mostrando pra gente Que vai ter como trabalhar E agora eles tiraram essa porta Por que eles tiraram? Porque não vai ser nesse lugar aqui Que vai ter como trabalhar Vai ter novos lugares Pra trabalhar Aqui no Map City Eu achei bem legal E pessoal Vai ser bem legal Quando der pra trabalhar Aqui no Map City né Vai ser bem legal mesmo Pessoal Eu vou deixando o vídeo por aqui Não esquece de deixar aquele like Se você não for inscrito Se inscreve aí no canal E ativa o sininho de notificação Fica com Deus Jesus te ama E tchau tchau pessoal